Essa? Eu não posso abrir a porta. Que barulho! De carro! Eu vou descer, porque lá embaixo, pelo menos, ela fica assim. Ela deita lá no sofá e fica quietinha. É. Eu acho que é cartelônico agora. Não, eu vou fazer lá embaixo. Vou deixar ela fácil lá embaixo. Daqui a pouco eles estão aí. Aqui, tem um pouquinho aqui, ó. Não pode esquentar. Aí, eu quero uma filhotinha dela.